Fala galera do canal, tudo beleza com vocês? Olha aqui que coisa linda aqui, orelhudo azul. O vídeo de hoje galera, eu vou falar sobre os fazões que chegaram aqui. Chegaram os novos fazões aqui na chacra. Nós reformamos essas baias aqui, vocês podem ver que a gente deu uma modificada nelas. Tem até um vídeo aí que eu vou postar também, falando um pouco sobre a reforma que está tendo aqui na chacra. Eu não postei ele, mas a gente está aqui, hoje eu estou mostrando essas baias que foram reformadas. E os fazões que chegaram ontem à noite. E aí eu vou estar mostrando para vocês hoje um pouco sobre eles. Só vou mostrar hoje e depois no decorrer dos vídeos a gente vai estar falando um pouco sobre eles. Aqui eu estou com um casal de orelhudo azul, agora eu vou colocar uns puleiros para eles empuleirarem aqui dentro do viveiro. Mas veio também várias outras espécies de fazões e parece que se eu não me engano um casal de cisne está lá em cima. Eu vou estar mostrando para vocês também o cisne, beleza? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aí para nos ajudar, para dar aquela força, para fortalecer. E se você gosta de natureza, vem. Fazão orelhudo azul. Olha que coisa mais linda. Eles estão um pouco assim, as penas foram, estão um pouco feias, porque do transporte na viagem, né? Eles vieram do Paraná, agora estão, são moradores do Mato Grosso. Mas olha que ave linda, que tem mais. Se eu não me engano vieram três casais de orelhudo azul. É um dos fazões que há um tempo atrás eu fiz um vídeo e falei que tinha vontade de criar, né? Aí meu pai adquiriu essas matrizes agora. Eles não são meus, são do meu pai, mas é uma ave que eu sempre quis ver aqui na chaca, porque eu acho muito bonita. Hoje ela está com a pena um pouco feia, porque igual eu falei, ela está na muda e feia a viagem, né? Por causa da viagem, eles acabam quebrando um pouco das penas, mas é uma ave muito linda. Aqui é mais um macho de orelhudo azul. Olha, esse que está piando aqui, não sei se vocês escutaram o piadinho. Esse ali, que está piando, é o Perioner. E aqui também tem um casal de venerado. Esses Perioners são filhotes. Eles ficam parecendo um pavãozinho. Muitos falam pavão, fazão pavão. Mas esses aqui são filhotes ainda. Aqui tem um terno de fazão orelhudo azul. Só que eles ainda são jovens. Vocês podem ver que está meio na muda, né? E algumas penas do rabo estão quebradas por causa da viagem, do transporte. Eles vieram na carroceria, na caminhonete. Então, eles acabam se batendo lá dentro, porque são animais meio, assim que se fala, assustados, estressados. Então, eles acabam se batendo. Aqui é mais um casalzinho de Perioner. Eles estão ali quietinhos no canto. Como toda vez que uma ave chega de viagem, ela acaba ficando assustada, né? É sempre mais escondida, porque ainda mais filhotes. Eles aqui é um casal de filhotes, eles ainda novos. Como o local é diferente, tudo é diferente. Teve o estresse da viagem. Acaba que eles ficam mais, assim, assustadinhos. Sempre tentando se esconder. Mas é um casalzinho jovem. Aqui é um macho de venerado e cinco fêmeas adultas. Eles também chegaram nessa viagem. Ele está até com o rabo bonito, não quebrou tanto, né? E já são, assim, para a postura. Isso é um macho de venerado e cinco fêmeas. Faizões muito bonitas. O rabo dele cresce mais do que isso que vocês estão vendo. Vai ficar bem mais maior. E nós vamos estar modificando aqui esses viveiros que vocês viram aí. A gente vai estar fazendo um repartimento lá atrás. Para que eles possam sair, abrir umas portas nas paredes para sair para tomar sol. Esses aqui são os faizões xoiôs. Os faizões xoiôs. O macho é muito bonito. Você pode ver que ele tem uma pelagem meio azul, meio prata. Depois eu vou estar fazendo um vídeo melhor, mais perto deles, para vocês saberem um pouco mais sobre cada faizão. Só que agora eu estou fazendo só um vídeo para mostrar e outro. Eles ainda estão estressados da viagem. Não é muito bom a gente ficar mexendo com eles. Entendeu? Aí então, o macho de xoiô e cinco fêmeas. Tem uma fêmea ali que é mais nova. E as outras já são fêmeas adultas. Aves muito bonitas. Principalmente o macho que tem uma coloração muito exuberante. Então, pessoal, aqui é uma fiotada. Aqui só tem filhote. Aqui tem filhote de leide, de dourado, de canário, de xoiô. Então, esses aqui são os faizões filhotes que vieram. Você pode ver que eles ainda não estão pintados. Eles ainda não estão pintados. Esses já vieram para comercializar. Provavelmente serão todos vendidos. Não são matrizes, são filhotes. E vieram bastante. Vocês podem ver que tem bastante. Se eu não me engano, vieram 40 e poucos faizões. Entre leide, dourado, xoiô. Então, esses são os faizões filhotes que vieram. São novos, ainda estão pintando. Aquela biqueirinha azul ali, que está no bico deles. É para proteger. Deixa eu focar ali. Vocês verem, para notar, que eles estão com a biqueirinha azul. Essa biqueirinha azul aí, muita gente pergunta. Para que serve? Serve para que eles não biquem uns aos outros. Beleza? Que, enfim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.